E foi esta mulher? Essa mesmo. Muito bem. Obrigada, Inspector Sousa. Será recompensado, como sempre. Oh, por meu Deus. Eu sei que estas coisas demoram tempo e que o Camito não para de chatear lá com outros casos. Mas eu preciso que tu me ajudes a encontrar esta criança. Acredita em mim. Esta mulher, Aidinha, está mesmo a passar mal um bocado. Ela precisa muito de ajuda. Posso contar contigo agora? Está bem. Obrigado. Eu já volto, está bem? Sim.